Essa daqui é pra escutar no churrasco de família no domingão, tá ligado? Pra escutar aí no almoço, no almoço com a sogra DJ Guidazeó vai comandar o mandelão daquele jeitão E aí DJ Guidazeó, tá vagabundo mesmo hein cachorro? Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou assarro pro chefe da cintura ignorante Quando eu sentei pela primeira vez Confesso, me apaixonei, confesso, me apaixonei Domingão, nada muda, é almoço com a família Domingão, nada muda, é churrasco com a família Todo mundo almoçando e eu sumi com a sua filha Tô no quarto, pô Tô pegando sua filha, pô L, 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 L Tô pegando sua filha, tô no quarto, pô Tô pegando sua filha, tô pegando, tô pesando, tô pegando sua filha Oi, o pai dela tá brabo, ele tá no mó tormento O pai dela tá brabo, ele tá no mó tormento Toque toque lá fora, poque poque aqui dentro Domingão, nada muda, é churrasco com a família Todo mundo almoçando e eu sumi com a sua filha Tô no quarto, pô Tô pegando sua filha, tô no quarto, pô Tô pegando sua filha, tô no quarto, pô Tô pegando sua filha, tô no quarto, pô Eu tô pegando sua filha Não sei o que fazer, o pai dela tá batendo na porta Não sei o que eu vou fazer, o pai dela tá batendo na porta Ele batendo na porta, ela vem batendo a bunda na gostosa E lhe batmano na porta e a freibata é uma bunda gostosa E lhe batmano na porta e a freibata é uma bunda gostosa